Conexão Unicinos. Apoio Monjois. Leguível Fashion to be Yourself. Olá, hoje é terça-feira, 14 de janeiro. E você acompanha o Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Simuladores de trânsito. No programa de hoje você confere uma reportagem que mostra os primeiros contatos dos futuros motoristas com o novo equipamento. No estúdio a gente fala sobre as consequências da irresponsabilidade de mais de 15 mil motoristas que estão com o direito de dirigir caçado ou suspenso e mesmo assim não entregam a Carteira Nacional de Habilitação às autoridades. Vamos falar sobre o que leva os condutores a cometerem infrações e ainda sobre a fiscalização das rodovias federais nesta época do ano. E tem também a previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o estado. Eu sou Joyce Roirich. Eu sou Priscila Gomes. O Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Este ano será marcado por novidades para os futuros motoristas. Agora quem quiser tirar a Carteira Nacional de Habilitação vai precisar passar por uma espécie de ensaio antes de ir para as aulas práticas. O primeiro simulador de direção do Brasil foi instalado no Rio Grande do Sul em Gravataí. Outros centros de formação de condutores espalhados pelo país também já receberam o equipamento, que está em fase de teste. A repórter Jessica Zhang foi conferir como foram os primeiros contatos dos alunos com o novo instrumento. Veja na reportagem. Os simuladores de trânsito estão entrando em cena pela primeira vez no estado, no Centro de Formação de Condutores, o CFC Rumo Certo, em Gravataí. Aqui, essa aluna realiza desde o dia 2 de janeiro os primeiros testes com as máquinas, que parecidas com fliperamas, oferecem vários tipos de situações que podem acontecer no trânsito. Com certeza. Ainda mais para pessoas que nunca tiveram uma noção de um trânsito. Para quem está iniciando, não tem nem A, nem B. Acho que com certeza fica mais fácil sim. Você já vai sair para a aula prática conhecendo. Os simuladores ainda estão em fase de testes. Entretanto, o uso já é obrigatório para os alunos que iniciaram as aulas no início deste ano. É obrigatório a partir de quem abriu o processo ou realizou os exames a partir do dia 2 de janeiro de 2014, sendo que são pessoas de primeira habilitação para a categoria B, reinício de processo da categoria B e também para aquelas pessoas que são adição de categoria para a categoria B neste momento. Vanessa começou as aulas para carteira de carro neste ano. Ela já tinha carteira para moto, mas como tem dois filhos, acha que se habilitar para a categoria B pode facilitar a rotina. O simulador é o contato mais próximo de um automóvel que a auxiliar de produção já teve. Vale, vale muito a pena. Com certeza está valendo. Eu, no meu caso, eu tenho moto, né? O primeiro carro que eu estou dirigindo é aqui no simulador, né? E já estou aprendendo algumas coisas. Os pedais, eu já sei onde que é, troca de março, as coisas. Não sei tudo ainda, até porque não tive aulas, né? Estou fazendo o teste recém do equipamento. Mas vai ser uma boa, sim. Com certeza é válido. O motorista está sentado confortavelmente no banco de um carro. Mas, à sua frente, três televisores de tela plana de 32 polegadas transmitem diferentes situações vividas no dia a dia a bordo de um automóvel. Como se estivesse em um fliperama, o motorista, ao final de cada aula, recebe uma lista de frações e manobras perigosas feitas nos 30 minutos de prática. O simulador, ele veio para somar no processo de aprendizagem do aluno, né? Visto que ele apresenta várias condições adversas, como chuva, neblina, animais na via. Então, neste momento, ele simula muito bem. Fazendo isso, no decorrer do tempo, quando ele for para as aulas práticas e futuramente, ele vai conseguir sair dessas situações mais difíceis. Utilizar este equipamento irá pesar no bolso do futuro motorista. Ao todo, são cinco aulas de 30 minutos no simulador e cada aula custa R$ 47,06. No total, a carteira de habilitação custará R$ 235,06 a mais. Hoje, a carteira custa um pouco mais de R$ 1.000. A previsão do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Estado do Rio Grande do Sul, o SIND-CFC, é que a maioria das autoescolas esteja com os simuladores instalados até o final deste mês. A seguir, tem uma entrevista no estúdio sobre as consequências do mau comportamento dos motoristas no trânsito. Segundo dados de 2013 do DETRAN, pelo menos 15 mil condutores no Estado com o direito de dirigir suspenso ou caçado não entregaram a Carteira Nacional de Habilitação às autoridades. A gente já volta, não sai daí! E aí